Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos dar uma olhada aqui no nosso nosso amigo Vinícius Guimarães, né? Guimarães, é isso mesmo, viu? E se você quiser mandar seu vídeo para a gente postar aqui, né? Fazer esse tipo de vídeo, manda para a gente. Como é que manda, Raíl? É só você digitar no próprio YouTube como manda um vídeo para os seus inscritos. Tem um vídeo ensinando o passo a passo, manda para a gente quem está ansioso para ver seu vídeo, rapaz. Faz com o nosso amigo aqui, faz um vídeo com o celular deitado, filho, rapaz. Todo mundo aí que manda, manda em pé, em pé Instagram, manda com o celular deitado, né? Vou ensinar, você deita o seu celular, bota na câmara com o celular já deitado, aí você começa a gravar, filma lá seu som, conta a história do seu som, tal, tal, como o nosso amigo aqui fez, né? Faz esse tipo de vídeo aí, manda para a gente quem posta aqui com todo amor do mundo, né? Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Vinícius. Chama na apresentação, olha aí, uma caixa bobzinha aí, gosteira da... Bom dia, Railan. Bom dia, pessoal que segue aí o canal de Railan. Estamos juntos. No YouTube e em outras plataformas, vou tentar ser breve aqui. Não, meu amigo, você fica à vontade. É, aqui quem fala, vou mostrar para vocês um pouquinho os meus projetinhos de som aqui. Aqui quem fala é Vinícius Magalhães de Jaguarip, Bahia. Bahia, né? Bahia, abração pessoal da Bahia, sempre participando aqui do canal, papai. Um prazer é meu em mostrar o som da galera, viu? Eu aprendo aí, a gente vê cor diferente, eu aprendo. Meu som é baseado no som da galera. É bom demais. Primeiro eu vou mostrar a vocês aqui o meu sonzinho do dia a dia para o churrasco, com a família. Aí eu vou mostrar as configurações dele aqui. É um Celebrite 100 JBL. Que é o pai, o pai, né? O pai não, rapaz, que é um JBL, né? Diferente ele, né? Esse botãozinho aqui é diferente. Dá, né? Uma Triton médio de 8 polegadas, 200 RMS. Tem uma Tuita, que é boazinha ela, profissional. E uma D250X, um Drive. D250X JBL. Aqui é o famoso XP, né? Esse é de 10 polegadas. 10 polegadas, ele é pequenininho esse aqui, né? Eu nunca vi tocando de 10 polegadas, né? Mas deve ser show. Pelo menos de 12 é top demais. Olha o gráfico que eu gosto. O famoso peito de moça. Por causa dessa coisinha aqui, né? Eu vou ficar perto dessa aqui. Vou pegar isso aí. E as configurações desse sonzinho aqui, o que porra... Uma planta. Esse som todo aqui é o módulo dele. Isso aqui é um DS800 de um irmão. Tá aqui em minha mão, mas o meu é esse aqui. É um TS800x4. 800, aí ó. Eu tenho isso aqui também, muito top, né? Ele atualizado. Os conectores ali de botar os fios. É top. Bem pequenininho esse modo, eu gostei. O que o pessoal disse que só dá a potência total 14.4. Como usou ele na fonte, ele toca bem. O churrasco aí é top. Ora, semana. Esse daqui já é o meu som. Ah, lá na minha estrutura aí. Carro. Que eu uso no carro. Aqui eu tô na... Não repare bagunça não, pessoal. Aqui é o cantinho de... De brinquedo de minha filha. Da hora. Aí tem um sub, ó cara. Agora o que eu tô vendo aqui é um sub, cara. Aí, Vinícius, você sabe o que é som. Você entende. Você tá estruturado. Você sabe o que é som. É sub, cara. Um ano e meio. É o cantinho da bagunça. Aí eu faço minhas bagunças aqui também. Aqui é meu som. Eu faço a base em qualquer lugar, mas eu tenho que limpar. Se na mulher me bate. Eu fico montando som, de montando som. Aí boto na sala, onde for. Mas na memória, eu vou que eu ajeito. Do carro. Aí aqui é quando eu vou para o sítio. É uma viagem, o que for. Aí o som. Eita, não fala não. Viajar com o somzinho. Subgrave, bota. Então, eu uso mais esse mesmo. Agora o de cá é o caseiro. Caseiro. Imagina, né? Imagina. Tem muita gente que... Aqui lá é o principal. Aqui as configurações estão um pouco chiando, pessoal. Acho que é mais um... Acho que eu acabo arreciar. Depois eu vou trocar aí. É um chiadinho. Principalmente o médio aqui. Eu tenho aqui um... Um médio de 10 polegadas. 10 polegadas. Hard power, né? Usei muitos. Esse bicho é bom. Para aquele tuk-tuk, meu amigo. Que o médio é fundo, né? Ele é fundo do tuk-tuk. Respeitado. Hard power. HP 400. O drive. O LED lascou aqui, né? Interessante. Ele não cortou o LED. Só fez botando, botando, botando. Drive aqui é um... D250 Trio. O de Lash X, o de Kai Trio. Um ST450. Bonito. Trio. JBL. Bichinha na bonita, viu? Um FBA de 12 polegadas. Esse aqui é que me interessa. Subgrave. Esse aqui é a coita pancada, viu? Marca boa, viu? É caro, né? Esse alto-falante é caro para bexiga. Mas tem qualidade. Ninguém vem falando mal desses bichos da alto. 850 RMS. É. Esse aqui são os... Os falantes. Eu tenho uma fonte de 120. Aí eu faço aqui... A fiação aqui é tudo fiação caseira, pessoal. Estou vendo aqui, né? Mas dá certo, né? O importante é ser o fio grosso, né? Passa vários fios e fica grosso. Fiação de fio de energia normal. Três fios de seis polegadas. Aí. De seis... Vai pegar na visada. Você vai ter vídeo, né? Milímetros, desculpe. Positivo. Três negativo. Aí eu faço aqui a tomada de 20 amperes. Só por... Três por... As três... Os três pinos. Para os... Para o positivo. Três pinos para o negativo. O pessoal faz isso aqui na bateria, né? Faço assim porque fica mais fácil de eu desmanchar, de eu desarmar para botar no carro. Inclusive aqui. O do rádio também. Cada pino aqui é um positivo. O... Do meio. Eu transformei ele em... Remote. E o outro negativo. Então não tem como inverter a posição. Aqui. Tudo marcado. Eu sempre usei tomadas, né? No caso, para ligar os alto-falantes também. É que aquelas três pinos. Não tem como ligar errado também. ...só negativo. Aí eu ligava o gráfico médio. Eu ligava o gráfico médio. Mas... Na hora que eu ligava o som, eu entendi o som. Eu não aumentava, né? Uma coisa que eu sempre tive na orçada é nunca ligar o som topado. Eu disse... Só negativo, só positivo. E aqui também não tem como inverter. Aqui. Eu tenho o resto da configuração. Vou mostrar a vocês aqui. Aqui eu tenho um Stetson, um processador 2448. Pode dar o chiado, é porque esses fios aqui é o preto, né? Isso tinha passado perto positivo. Aí pode dar chiado, né? Uma dica aí. Eu fiz uma gambiarra aqui e botei tudo junto. Meu amigo, pareceu uma rádio. A rádio eu perdi, era feio, meu amigo. Aí eu separei... Só um pouquinho, cara. Eu nem separei muita coisa, não. Já acabou o chiado. STX, né? 2448. Um MD 1200. Que eu tô achando até que ele tá fraco pro grave. Ele tá clipando cedo. Se eu ficar usando só com a fonte. Por isso que eu tenho na bateria... No carro eu tenho uma bateria de 105 amperes. Interessante, ó. Mais uma de 60. Ali... Ah, um auto-fantilide de 800, né? Aqui é tal. É. É, viu? Ela tá um pouquinho pouco, né? Botei as mais. Subgrave. Uma coisa que eu... Na hora que eu liguei meu subgrave, meu amigo. Eu percebi que subgrave suga, meu amigo. Suga feita a bexiga. Gosta de energia, viu? Subgrave. Acostumado com o ovo e tudo bem. Mas quando eu botei o subgrave... E é porque tinha bateria boa, né? Tinha bateria a mais. E tinha a fonte a mais. Mas clipou. Aí eu... Eu tirei o clipe do módulo no processador. Aumentei o limiter. Lá, né? Tem até vídeos aqui no canal. Explicando essa parte. Aí eu consegui tirar o clipezinho. Fácil de tirar, né? Quando tá clipando essa luzinha vermelha, gente. É porque tá demandando radiodistorção. Aí você aumenta o limiter, né? Limiter. Agora tem limiter RMS. Tá bom, mas tá melhor. Os processadores, né? Aí ele... Não clipa tão cedo como ele tem clipado só com a fonte. É... Aqui eu tenho o meu dinossaurozinho. Um hot star power on. Não tem negócio desse bicho, ah... Que é pra médio e... E agudo, né? Médio e voz. Aqui só pro grave. E é isso, pessoal. Olha o que aconteceu. Eu vou dar um... Uma palhinha aqui pra vocês dele tocando. Da hora. Aqui é... Aqui a galera é bem eclética. Aqui a gente escuta de pagode, axé. E eu também. A rocha. Sertanejo. Aqui é todo o ritmo. Agora eu sozinho em casa, eu curto mais meus rock aqui. Ah, rock, ó. Fana, metálica. Rapaz, pô, ver um... Um roupé exato também nesse exato aqui é bom. É... Audislave. E eu não sei nem o que é Audislave. Link Park. Ah, Link Park. Rapaz, eu acho que é... Link Park. Trem Feater. Né? É a... É o que eu geralmente mais escuto aqui. Vou botar um pouquinho aqui pra... O homem é roqueiro. Pra vocês vai saturar um pouquinho, porque... O microfone do... Do celular não... Vamos dizer assim, no cap tá legal, né? Ele acaba saturando. É. Mas é isso aí. Vou botar um pouquinho aqui. Bota aí, Zezane. Eu não vou botar tão alto. Que ele vai até o 62. É um... Aqui é um Pioneer MVH X7000. X7000 é do mais top, né? Ele satura um pouquinho. Vou botar no 42. E aumenta aqui no celular. A hora. Aí... Ele vai saturar um pouquinho, mas é assim mesmo. Bota aí. Vou dar um play aqui. A toitinha, né? A toitinha tem aquele brilhozinho legal, né? Ó. Mas... Se eu tô parando aqui, gente. Que dá direito de autoragem. Ah, tem uma tábua aqui, né, cara? Pra não... É... Pegar na caixa. Tá clipe... Tá começando... Querendo clipar ali. Lasca limite ali. Tá clipando mesmo, né? Ó, aí. Podem ver aí que ele tá clipando. Ele até... Tá piscado na proteção. Eu vi aí. E não tá no... No carro ele aumenta mais, geralmente. Mas... Tem bateria, né? É isso aí, galera. Valeu. Tamo junto aí. Obrigado, nosso amigo Finis. Tem apresentou o som dele. Eu gosto demais. Agora... Gosto demais desse... Tipo de vida. É o cara mostrando só... Coisada. Coisada. Obrigado, nosso amigo Finis. Se você não mandou o seu vídeo, Mande pra gente. Eu sou o Raíla. Só agradeço mais. Se você gosta de seu automotivo, Comenta. Dê seu like. É muito importante. E, como eu sempre digo, Sempre faça coisas boas, né? Sempre pense positivo na sua vida. Não fique pensando besteira, né? Fica pensando coisa ruim. Pra você, nem pros outros. Nunca deseje mal pros outros. Porque isso vai voltar pra você. Tamo junto. E até o próximo vídeo, rapaz. Chama na pressão. Tchau.